Eita! É hora da papa Foguinho aqui ó Acampamento hein Aqui é uma filmagem de acampamento Dos irmãos Estamos aprendendo a sobreviver No deserto, olha só Aqui a colher, mostra a colher irmão Jean A colher como é Aí ó, aqui é a panelinha Irmão Matheus aqui ó Como é que estamos? Bota na boca Olha lá A sobrevivência Vamos lá, tá agavando Tá agavando direitinho né? O tema dessa filmagem é Em tempos difíceis Improvisa o melhor remédio Olha aí Irmão Jean Irmão Rafael aqui Tá um pouco tímido ele As paisagens Ninguém tá comendo comendo não né? Ninguém não né? Onde já tava Ui! Tô Tô indo aí também Vai gravar ninguém né? Vai gravar nós aqui ó Esse aí tá filmando a O nosso redorce paisagem também hein? Né? Vamo lá Vamo lá Também que é o casco Tá gordura dele Quebra aqui Você come dois, três Não coma não Tá gordura muito forte É É Tá gordura do que tem aí Aí ó Chama aí Pronto Ó o zoinho do rapaz Ó o bichinho dele Isso aqui é o famoso goiamun O resultado é isso Uma delícia Como se comer um siri É Ó, como se comer um siri Não desperdiçando nada Um siri se come assim ó Realmente Aprenda lá pra comer um siri hein Eu não come um siri Isso não é siri Isso é ganho Isso é passar Ó Ó O despediço Ele é pecado em todas as áreas né Então você tem que ir Não come um siri assim É Valeu Titor Pra não jogar nada dele Aí irmão Jean Ali se alimentando Com o resto do caldeirão Ele tá com medo que acabe É Eu jogando o fogo aí ó Bata aí Agora Também vou experimentar né Fica filmando aí Fica filmando aí Fica filmando aí Irmão Ô aqui ô ô Aqui Você pega um siri Limpa ele Não tem mistério Eu só fazer assim ó Tem que começar a ficar Arrenda aí ó Replay Agora vamos falar sério Aprenda a comer um siri Tem que o meloente Tem que o meloente Tem que o meloente Tem que o meloente Segura Não tem mistério Agora é minha vez também né Agora fala sério Jean Vem aqui Aqui ó Olha esse animal Ele chega na fase adulta Cerca de vinte centímetro quadrado Esse aqui é um filhinho Um filhote Então como é o nome do filme? Será? Pedofilia Comer uma criancinha né véi Isso aqui é uma criancinha Também de nada véi Meu amor de Deus Vamos respeitar o mesmo bicho Ander, Ander, Ander Olha só Tá vendo? Tá vendo? Não dá não? Não dá aquela criancinha não? Tá acabando já Essa é demais Essa é essa daí ó Aqui Jean Aqui Jean Aqui Jean Aqui Jean Aqui é o famoso Pirão Creme de Camarão Tá fila E nós ainda vamos fazer Com siri Goiamum Nós ainda vamos fazer muito mais Olha só Aratum Aqui ainda tem mais Pra nós fazer ó Bastante Foi eu que peguei Eu que peguei Eu que peguei É calma Calma Vai Vai Hum Prenda ó Hum Hum Estou com você No mais você Tchau, tchau.